ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Prefeito e vice de Humaitá, além de três vereadores e garimpeiros do município, são presos em operação da Polícia Federal. Nada de aula, 15 mil trabalhadores da educação no estado permanecem de braços cruzados. Educação não é brincadeira, é brincadeira, sai dessa cadeira. E amanhã pretendem protestar em frente à sede do governo. Sarampo preocupa, mãe e três filhos têm casos confirmados da doença e surto em Roraima deve agravar o quadro no Amazonas. Menor criança prematura nascida aqui no estado consegue sobreviver, ela nasceu com menos de meio quilo. E ainda tem a produção de ovos de chocolate caseiros que atrai muita gente pelo preço. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa noite. O sarampo preocupa em Manaus. Quatro casos foram confirmados de uma mãe dos três filhos dela e mais de 50 estão sob investigação. Deise tem evitado sair de casa com o pequeno Miguel de apenas nove meses. A gente anda muito em shopping, a gente passeia muito nos finais de semana com ele. Como está no ar a doença, a gente teve que parar um pouquinho até ele tomar a vacina dele. No cartão de vacina do menino, falta a tríplice viral que previne o sarampo, rubeula e cachumba. A gente recebeu a informativa que a partir dos seis meses a gente já pode imunizar a criança contra o sarampo. Aí já vou correr para fazer a vacina dele, dar a vacina dele. O Amazonas ficou 18 anos livre do sarampo, mas agora a doença voltou. Aqui em Manaus, já são 58 casos notificados, quatro confirmados, de três crianças e a mãe de uma delas. Todos já receberam alta médica. Outros 53 casos estão sob investigação. Um já foi descartado. A doença é contagiosa. Os sintomas são febre alta, tosse e pequenas manchas vermelhas pelo corpo. O sarampo também pode determinar complicações, pode determinar quadros graves e pode levar a óbitos. Principalmente em alguns grupos de risco, como é a situação das crianças desnutridas. A situação está difícil não só por aqui. Em Roraima, já são 40 casos confirmados. Duas crianças venezuelanas morreram. Outras 113 pessoas apresentaram os sintomas do sarampo, mas esses casos estão sob investigação. O surto no estado vizinho traz preocupação aqui para o Amazonas. É pela BR-174 que vem a maioria das pessoas que partem de Roraima com destino a Manaus. Saber se quem passa por aqui está com a doença é um trabalho complicado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Existem várias formas hoje de chegar, dessa população chegar a Manaus. Você não tem controle onde essa população realmente está residindo. Então isso é um elemento realmente difícil. Ainda não se sabe como o vírus da doença reapareceu. A suspeita é de um surto na Venezuela, que chegou ao Brasil com os imigrantes que fogem da crise no país. Segundo a FVS, a vacina tríplice viral está disponível nas unidades de saúde do estado. Nós solicitamos, dentro desse contexto, a ajuda dos pais responsáveis de respeito a verificar a carteira de vacinação da sua criança, do seu filho, em teatro, ou seja, no sentido de levá-los a um centro de saúde, a uma unidade básica de saúde, aonde nós temos vacina disponível. Em Manaus tem mais de 180 salas de vacina instaladas. Miguel, que você viu no início da reportagem, vai tomar a vacina nos próximos dias. Aí sim, a rotina da família vai voltar ao normal. Começar a voltar a sair, fazer os passeios de antes. Por enquanto está só em casa. Está só em casa, até ele estar imunizado contra sarampo. É isso mesmo. E olha, uma menininha, que é a menor criança prematura nascida aqui no Amazonas, deve receber alta amanhã. A Valentina nasceu com menos de meio quilo e é um exemplo de superação. Sabe por quê? 80% das crianças que nascem com esse peso não conseguem sobreviver. A pequena Ieda Valentina nasceu prematura no dia 29 de dezembro de 2017, com apenas 26 semanas, 29 centímetros e 445 gramas. Para quem trabalha aqui, ela é um exemplo de superação. É gratificante, em primeiro lugar, né? A gente empenhar todo um trabalho e colher esse resultado, que é ver a Valentina prestes a sair da maternidade com uma vitalidade, com um potencial de ter uma qualidade de vida boa. A história repercutiu e comoveu muita gente aqui na capital, principalmente porque 80% das crianças que nascem com menos de 500 gramas não sobrevivem. Na sexta-feira, a menor bebê prematura já registrada no Amazonas recebeu a visita do prefeito de Manaus. Ela internou na nossa UTI com cerca de 20 minutos de vida, né? E foi feito todo o procedimento que a gente faz com os bebês prematuros extremos. A surpresa com a Valentina foi que, devido ao tamanho, ela poderia evoluir bem diferente, mas, pelo contrário, ela precisou de parâmetros ventilatórios mínimos, ela ficou pouco tempo em ventilação mecânica. Durante três meses, Valentina contou com o apoio de uma equipe multidisciplinar aqui da Moura Tapajós. Em 2017, a maternidade fez cerca de 3.640 partos. Desse número, 10,5% são de crianças nascidas prematuras. A UTI neonatal tem quatro médicos e quatro enfermeiros todos os dias. São cinco leitos. Neles, recém-nascidos lutam para ter uma história parecida com a de Ieda Valentina. Tem Deus comandando essa missão, né? E os profissionais todos envolvidos deram a sua contribuição. Cada um, dentro da sua função, atuou de forma positiva, assim como também a participação da família dela, a mãe sempre muito presente. A bebê deve continuar comparecendo na maternidade regularmente para acompanhamento. Muita saúde para a Valentina. Olha, a seguir, a operação da Polícia Federal prende o prefeito e vice de Humaitá, além de três vereadores do município. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto